Olá amigos do canal Question-se, tudo bem gente? Espero que bem. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre aquela questão da solução de dois estados. Netanyahu rejeitou uma proposta que foi já feita, já foi realizada, mas também o lado palestino e eu quero te explicar o que é que está em jogo, o que cada um dos lados querem mais ou menos ali para poder aceitar qualquer tipo de acordo de paz. Mas vai chegar um momento que quando a profecia tiver que se cumprir, que vai ser imposto e aí não vai ter como negar, tá certo? Bom, então vamos lá que eu quero mostrar aqui na tela para você. Já deixa o like e se inscreve no canal se não é inscrito. Pessoal, verifica a tua inscrição, você que está assistindo, porque muitas pessoas estão sendo desinscritas aqui do canal, automaticamente. Então muita gente chega e fala, Renato, quando eu volto no canal já estou desinscrito. Então sempre confere aí porque nós estamos aqui enfrentando uma batalha grande para poder continuar, tá bom? Bom, a nossa rifa continua. Dia 17 de fevereiro eu vou fazer um Pix de R$ 5.000 para o vencedor. 17 de fevereiro, está chegando. Número pela Loteria Federal. Então você adquiriu R$ 0,10 o número, gente. Clicou, você vai vir aqui no primeiro link na descrição, vai acessar esse site e é só escolher. Lembrando, mínimo aí de 30 números, que vai dar R$ 3.000, mas quanto mais números você adquirir, mais chance você tem de ganhar. E tem uma novidade para essa semana. Temos os números cota premiada. Então se você tirar o número 1, 1, 1, sequência de 1, sequência de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8 ou de 9, sequência, os números iguais, 1, 1, 2, 2, 2, 3, sabe? Você vai ganhar R$ 120,00 na hora. Nós vamos fazer um Pix para você de R$ 120,00 na hora. Então comprou lá, verifique os seus números. Se tiver um número desses, sequência de 1, sequência de 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9, você já vai ganhar R$ 120,00 na hora e vai concorrer aos R$ 5.000, combinado? Bom, primeiro link na descrição. Gente, Netanyahu, ele já começa a ser pressionado para mudar a questão da guerra, para mudar como que está sendo conduzido e etc. O que vai entrar nisso? Meus amigos, eu falei para você desde o início, desde o ano passado, eu estou falando para vocês que o acordo de paz, o profetizado, ele está prestes a ser realizado. Essa é a verdade, essa é a realidade. Nós estamos vivendo um momento que eu falo para vocês, que somos privilegiados por vivermos este momento. Os discípulos, por exemplo, de Jesus, eles gostariam de estar vivendo este momento. Com certeza eles queriam. Eles perguntaram, mestre, que sinais haverá aí da tua vinda? E o que ele disse? É basicamente o que é que está acontecendo hoje. Está certo? Inclusive vai ser o tema de um vídeo que eu vou pôr hoje no canal Geocristão. Então Netanyahu rejeitou o Estado palestino como caminho para a normalização saudita. Eu vou trazer essa matéria ali também. A letra está bem miudinha aqui, não sei se vocês vão conseguir acompanhar comigo, mas eu vou deixar na tela. Que diz aqui, ó. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou uma oferta saudita de normalizar as relações em troca de um Estado palestino, informou a NBC News. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, entregou a proposta a Netanyahu durante sua visita ao Estado judeu na semana passada, disseram alto os funcionários do governo No entanto, o líder israelita disse que não estava preparado para um acordo que abra caminho à criação de um Estado palestino. Mas vamos entender depois aqui. Blinken visitou vários países árabes, incluindo a Arábia Saudita, antes de visitar Israel. E as autoridades disseram que ele garantiu o compromisso do príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, e de quatro outros líderes árabes, para ajudar a reconstruir Gaza após a guerra Israel-Ramaz. Os líderes árabes também concordaram em apoiar um novo governo palestino reformado para proteger Gaza. Ele também concordou em normalizar o rei lá, o príncipe herdeiro, as relações com Israel como parte do acordo de reconstrução de Gaza, mas apenas se for fornecido um caminho para a criação de um Estado palestino. Meus amigos, então vocês lembram que a gente sempre falava sobre isso. Eu, desde os primórdios aqui do canal, do canal Questione-se, eu venho falando sobre o conflito Israel, Gaza, Palestina, os atentados, tudo isso, a profecia, a chegada do acordo de Gaza, eu venho falando isso para vocês há anos, e agora nós estamos presenciando o quê? Já o início, aquela pontinha, faltam alguns detalhes, faltam algumas coisas para que esse acordo venha a sair efetivamente. Nós estamos muito perto de que ambas as partes aceitem, e vai ser até por imposição, tá? Funcionários do governo Biden têm pressionado a criação de um Estado palestino como parte de um requisito fundamental para a paz regional entre Israel e seus vizinhos árabes, após o fim da guerra em Gaza. Com Blinken e o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, martelando este ponto esta semana no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Olha o Fórum Econômico aí. Parece marcar uma mudança na posição da administração sobre a importância de um Estado palestino para um acordo diplomático entre Jerusalém e Riad. Antes, eles dizem aqui, do sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, a administração Biden estava trabalhando na intermediação de um acordo para que Riad aderisse aos acordos de Abraão. Lembra? Eu falei para vocês o seguinte, falei, gente, nós estamos em uma janela lá na época, de seis meses mais ou menos aí, para que esse acordo possa sair efetivamente. E aí, de repente, ocorreu aquele ataque do Hamas contra Israel. E isso acabou dando aquela melada no acordo que estava para sair com a Arábia Saudita, porque não era o tempo ainda também. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Então, agora, a guerra atingiu o seu ápice, a guerra está fazendo muitas vítimas, sabe? Cenas lamentáveis, etc. E o mundo começa a falar aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo. Aclamar, precisamos da solução de dois Estados. Não será fácil, mas vai acontecer em algum momento. Bom, aí que ocorreu, né? A Arábia Saudita diz que não vai reconhecer Israel sem solução para o Estado Palestino. Então, a Arábia Saudita, que é quando ela entrar no acordo de Abraão, que a gente vai ter, comece a contagem de tempo de sete anos, tá certo? E perceba o quê? Porque, repare quem vai tecer esse acordo, quem vai conseguir esse acordo. Aí, meus amigos, comece a contar o tempo. Bom, mas por que que ainda não vai sair? Não é por culpa só de Netanyahu que está falando, ah, eu não quero porque não vai sair o Estado Palestino da forma que vocês estão querendo, dividir Jerusalém, etc. Mas, é por isso aqui, ó. Líder do Hamas descarta a solução de dois Estados. Gente, quando Israel foi criado, né, em 1948, o que aconteceu? Foi proposto também, foi demarcado o território palestino. Israel aceitou a demarcação e a criação do seu Estado. Os palestinos não aceitaram. A autoridade, né, as autoridades. Não quiseram. Então, eles não quiseram o Estado Palestino. Por quê? Eu vou te... você vai entender. Khaled Mashal insistiu que os palestinos não reconhecerão Israel e que sua nação se estenderá do rio ao mar. Isso aqui já é a declaração que você precisa entender, já tudo. Ou seja, ele não aceita a existência de Israel. E ele só vai aceitar o Estado Palestino se Israel deixar de existir e tudo virar Palestina. Entenderam agora por que até hoje não teve uma solução? Porque eles não aceitam o Estado de Israel. Aí vem toda uma matéria aqui no RT falando sobre isso. Mas é essa a declaração deles. Então, eles falam basicamente, por exemplo, o que petistas falam no Brasil, né, os sionistas, não sei o que lá, né. Olha lá. Alto funcionário do Hamas rejeitou os apelos à negociação de um acordo de paz de dois Estados com Israel para pôr fim à guerra em Gaza, proclamando que o povo palestino nunca legitimará a entidade sionista em Jerusalém Ocidental, aceitando a sua existência. Ó, não temos nada a ver com a solução de dois Estados, disse ele numa entrevista. Rejeitamos esta noção porque significa que você receberia uma promessa para um Estado, mas é obrigado a reconhecer a legitimidade do outro Estado, que é a entidade sionista. Isso é inaceitável. Então, ou seja, ele só quer, se for algo, que Israel deixe de existir. Ele disse ainda, Acredito que o 7 de outubro reforçou esta convicção, reduziu as divergências e transformou a ideia de libertar a Palestina do rio para o mar numa ideia realista que já começou. Não é algo que se deva esperar ou esperar, meramente esperar. Faz parte do plano, parte da agenda e estamos no limiar, né. Se Alá quiser, disse ele. Então, no limiar de ter totalmente a terra de Israel, é o que eles querem, né. Então, gente, você vê que toda narrativa cai por terra de que precisamos libertar o Estado palestino. Quando falam isso, o que eles estão falando no fundo é o seguinte. Queremos que Israel deixe de existir e entregue essa terra aos palestinos. Totalmente. Inclusive brasileiros que falam isso. Essa é a real intenção. Existe um ódio dentro dessas pessoas e elas destilam dessa forma, tentando falar meio que por código, às vezes, para não mostrar realmente a essência do seu ódio, que é o ódio contra os judeus, o ódio contra a existência do Estado de Israel, que muitos têm, inclusive muitos brasileiros, e vocês sabem de que lado. Então, é isso que ocorre de verdade. Então, a solução parece impossível de acontecer, mas a solução de dois Estados está chegando. Queira o líder aí do Hamas ou não. E esses líderes do Hamas estão sendo eliminados um a um. Israel está pegando aí geral. Então, nós veremos o quê? Chegar a um ápice. Hoje, eu fico ainda na dúvida se a administração Biden vai conseguir. Ele está tentando de tudo, mas o Netanyahu parece que está dando a freada realmente. Ou se quem vai conseguir vai ser o Trump. Hoje, eu começo já a pensar, olha, aquela janela de seis meses ficou para trás por causa dessa guerra, por causa do ataque. E acredito que o Trump possa retornar à presidência dos Estados Unidos, realmente. E aí, sim, vai sair o acordo final da solução de dois Estados. E aí, nós veremos quem é que realmente vai tecer esse acordo. Aí, meu amigo, nós vamos identificar a pessoa e aí comece a contagem de tempo. O tempo está aí, o tempo é curto. Bom, deixe a sua opinião, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, combinado? E, gente, então, no primeiro link na descrição, você pode participar da rifa, que sou eu que estou fazendo com o meu amigo Alisson, tá bom? Então, vou fazer para você, o vencedor, um PIX de 5 mil no dia 17 de fevereiro. Está chegando, está mais perto aí do que nunca, hein? Então, você ainda pode concorrer. Primeiro link na descrição. E fora que tem agora as cotas premiadas, então o número premiado. Você adquiriu a cota, já confere o seu número. Se você tiver a sequência aí de 1, de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8 ou 9, você ganha 120 reais na hora. É só você entrar em contato, mas nós estamos sempre de olho lá. E aí, você já vai receber um PIX de 120 reais. E vai concorrer aos 5 mil também. Então, boa sorte. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.